Olá pessoal, agora eu estou aqui no Terminal 3 em Guarulhos porque hoje nós vamos voar de Catar na classe executiva, a melhor classe executiva do mundo, a Catar Q-Suite Agora eu vou mostrar para vocês como está a classe executiva, a melhor classe executiva do mundo a famosa Q-Suite da Catar, e vocês vão ver comigo agora como está nesse tempo de Covid, vamos lá? Boa noite Gabriel, obrigado Boa noite Ok, bom voo Obrigado Olha, eu já estou a caminho para entrar aqui na classe executiva da Catar e eu estou muito feliz hoje porque hoje é a primeira vez do meu melhor amigo Isso aí, conhecendo a Q-Suite Eleita cinco vezes a melhor classe executiva do mundo, vamos ver o que ela tem para nos oferecer E agora vocês também vão conhecer a melhor classe executiva do mundo Vamos lá Meu Deus Estou ansiosa, você está muito ansiosa, você está muito ansiosa Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, como está você? Boa noite, muito bom, como está você? Eu estou bem Uma fox, você está? Uma fox Oi, boa noite Oi, boa noite Boa noite, como é você, senhor? Eu estou bem, obrigado senhor Oi Olá Oi Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos lá, essa aqui é a Q-Suite, ó Você baixa ali, ó Abre o divisório e vira uma... Boa noite Boa noite Obrigada Como está você? Boa noite, como está você? Eu estou bem, obrigado 1F 1F Posso colocar minhas cenas aqui? Sim, definitivamente Olha só, nós já estamos acomodados aqui na Q-Suite E... Como aqui tem distanciamento, não precisa de máscara Aqui é o material de cama Aqui você está vendo, ó É o kitzinho Já está aqui Aqui tem o menu, ó O menu que a gente vai ter hoje Aqui são os controles mecânicos do assento Tá? Tomadinha NFC Olha só Aqui é a lanterninha Daqui a pouco isso aqui vai virar uma cama de casal Eu vou pedir para ela baixar isso aqui Vai virar uma cama de casal Aqui, ó Olha só, aqui tem um... Aqui ó Uma aguinha E aqui está o fone de ouvido, ó Fone de ouvido, ó Fone de ouvido Essa é a Q-Suite, ó Olha só, a... A moça já trouxe aqui o... O lime juice Vamos ver se é bom Muito bom Docinho, gostoso Esse é o drink de entrada aqui da Q-Suite E a gente está em tempo de pandemia Então fica ligado aí para você ver como é que vai ser essa experiência completa Aqui no canal do Mestre das Milhas Olha, acabou de chegar aqui o... Acabou de chegar aqui o pijaminha Que a moça deixou para mim O chefe de cabine deixou o pijaminha large Daqui a pouco eu vou colocar Olha só, já estou com o pijaminha É até largo demais, perdi peso E aí, ó Daqui a pouco isso aqui vai virar cama de casal E essa aqui é a Q-Suite A famosa Q-Suite First in business Né? Primeira classe em executiva Bem grande, olha só Como é que é amplo? Espaço de espécie Olha, a moça está tirando o meu pedido E eu já fiz o pedido aqui de steak No caso, vai ser cordeiro hoje Os pãezinhos Obrigada Está bem escuro aqui, peço desculpas Mas vou mostrar para vocês agora O In-Flight Entertainment O IF A gente tem camera view Aqui do avião Você pode ver aqui as câmeras Do A350-1000 Olha só Câmera do avião Só que está tudo escuro Não dá para ver nada Vamos ver aqui a downward camera Para ver se tem alguma coisa Aqui também não dá para ver nada Tudo escuro Vamos ver a seleção do IF Olha lá Entertainment Movies Movies Série de TV Áudio E games Está vendo? Tem kids aqui O Cora O Qatar O Qatar era o ex E aí vai Vamos ver aqui a seleção de filmes Tem algum filme bom passando Na época de pandemia Que foi tudo Tudo Atrasado Não tem muita coisa interessante Não tem muita coisa interessante Não ums Não tem muita coisa interessante a gente vai jantar e começa com aperitivo você vê que tá tudo é lacrado com plástico né por causa do covid e a gente tem aqui um swordfish é um peixe de aperitivo acabou de chegar meu jantar e o prato que eu escolhi foi o churrasco de cordeiro, tá bonito já tem aqui, essa vai ser a jantar de hoje, o tratamento aqui tá show de bola chegou o jantar do Vini também, pediu a mesma coisa olha, chegou a sobremesa, esse aqui ó, creme brulé com banana muito bom, o Vini pediu a mesma coisa bom, agora que eles já fizeram minha cama de casal aqui, eu vou pedir licença pra vocês pra tirar um soninho, vou dormir hoje deitado assim ó dormi cruzado no avião, olha que coisa boa isso aqui você só vê aqui na Catararo Ace da classe executiva melhor classe executiva que existe hoje no mundo, aqui é suíte, aqui na Catararo Ace boa noite bom dia, acabei de acordar e eu agora vou mostrar pra vocês aqui o banheirinho o banheirinho do A350 mil da classe executiva da Catararo Ace olha só, tem kit pra você fazer a barba aqui também tem escovinha de dente aqui, a gente vai escovar o dente depois do café da manhã eu queria perder aqui pra dar descarga e deu descarga agora tá claro, vocês podem ver, a gente vai chegar por volta de R$17,50 lá em Doha tá, listinho aqui e tal, e tem as gavetinhas aqui, caso precise de... aí ó, tá andando olha só muito bom esse banheirinho, o serviço da Catar tá excelente, mesmo em época de pandemia tudo muito bom aqui pra você isso aqui é pra body lotion, pra não ficar com a mão ressecada e perfuminho aqui pra se ressecar tá bom pessoal, daqui a pouco eu vou trazer mais imagens do café da manhã olha, acabou de chegar o café da manhã, eu pedi uma omelete olha como é que tá bonito o prato, ó, um omelete com pãozinho artesanal com molho balsamic vinaigrette e manteiguinha, iogurte e água e pedi também aquele, o drink de boas vindas que eu gostei muito, de lime, né, mint, menta muito gostoso, e aqui ó, abriram pra gente ó, o Pini vai tomar café ali, você já tá colocando o café, mas eu dou café pra ele, ó cara, esse é um resgate fantástico e você sabe que a gente não pagou, nem eu nem ele, pagamos pra estar aqui então, você pode aprender como fazer isso, gastando menos que o valor de uma passagem econômica pros Estados Unidos fica ligado aí no canal, se inscreve, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo e clica no link da descrição abaixo pra você saber como você pode fazer isso e muito mais gastando quase nada só depende de você se você quer viajar aqui, nesse estilo sem gastar nada, cara é só clicar no link da descrição abaixo e você vai descobrir um novo mundo que vai se abrir pra você agora eu vou mostrar aqui, ó, café também, pra uma parcela de viagem tá bonito, ainda peguei a frutinha extra aqui do Eloy, hein já que não quis, eu quis fala aí pro pessoal, o que que tu achou da experiência que é o momento, Vini? sensacional, é uma cama de casal a mais de 30 mil pés, é uma experiência absurda agora a gente tá aqui com uma configuração de quatro poltronas, né já que essa cabine aqui, ela não tava totalmente cheia a gente conseguiu fazer essa configuração de quatro poltronas cabe tranquilamente uma família com dois filhos aqui, tem ali atrás uma família com dois filhos e é super espaçoso viram aqui, até pra executivos que queiram fazer reunião isso aqui é mega legal inspiração aqui e cara, sensacional agora fala pro pessoal, quem que dormiu sozinho na cama de casal? é, eu dormi sozinho na cama de casal, né deixei o Eloy de canto lá pra dormir na cama de solteiro ele me expulsou pra cama de solteiro ele me expulsou pra cama de solteiro e ficou aqui na cama de casal vai dar uma boa experiência isso aí, parceria sempre na volta é tu tá bom vou aproveitar o café bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de novo, vou pedir a gentileza pra você deixar o like curtir, espalhar esse vídeo aí compartilhar não se esquece de se inscrever no canal e ó, vou deixar agora com vocês aí pra vocês apreciarem o pouso aqui direto da vista do nosso InFlight Entertainment aqui da telinha onde você consegue ver né, a câmera que tá presa no rabo do avião pousar aqui no Hamad International Airport aeroporto nacional de Doha ó é, 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 é Bom, pousamos, mais uma vez eu deixo aqui o meu agradecimento, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.